Presidente, enquanto aguardamos em caminhar pelo governo, Presidente, a iniciativa do governo nesse veto é extremamente louvável, preserva de maneira adequada a atividade dos fiscais agropecuários, sou médico veterinário, conheço bem a importância para a saúde pública, e conheço bem a importância para todo o desenvolvimento das atividades agropecuárias, as atividades produtivas da área agrícola, não só para o mercado interno, para as exportações do Brasil, do trabalho desses profissionais. Então é um veto muito apropriado. Mas eu aproveito para esclarecer a quem nos acompanha, porque existe uma tática que o governo passado usou e que ela desmoronou. Primeiro falaram que era golpe, depois vieram as eleições e o Brasil inteiro confirmou que não aceita mais a tática da mentira. Olhe que é antiga essa tática de repetir uma mentira várias vezes, até que ela pareça verdade, usando até meias verdades. Já vem lá? Já vem das práticas nazistas de Josef Gebers, que sempre adotou isso para convencer os incautos, aqueles que com pureza de alma acreditam na pregação. E o PT fez isso de maneira sistemática, mentindo, mentindo, mentindo. Agora mente para o Brasil e já começam a produzir vídeos, colocam na internet, pregando que a 241 vai tirar bilhões da educação, bilhões da saúde. Uma mentira deslavada. O artigo da Constituição, que garante os investimentos, tanto na saúde como na educação, estão absolutamente preservados. O que se estabelece aí é a responsabilidade fiscal para não fazer com o país o que o PT fez, que quebrou literalmente o país. Se você for gastando infinitamente mais do que arrecada, quem sofre é a educação, é a saúde, é o povo brasileiro. Portanto, nós temos que aprovar, sim, num gesto de responsabilidade com o país. O povo brasileiro já sinalizou o que é isso, que quer governo sério, responsável, que mantenha os serviços públicos funcionando, para que a saúde pública volte a funcionar, para que a educação, de fato, volte a ser uma educação de qualidade, porque está caindo a qualidade, caiu com o PT, a qualidade da educação no brasileiro, no Brasil. Está aí o Enem, que acabou de provar isso, as escolas públicas caindo em qualidade. Então, precisa, sim, de responsabilidade fiscal para poder investir na educação, para poder investir na saúde. Não se tira nem um centavo da saúde, nem um centavo da educação. Se fosse assim, nós não votaríamos. Mas mentem, mentem, mentem. O curioso é que o povo reprovou eles na mentira, nem eles querem insistir na mentira, achando que vão enganar alguém. Não enganam mais ninguém. Vocês implantaram corrupção e mentira e foram... Presidente! Presidente!